Música Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra Hoje eu quero mostrar para você essa planta aqui A espirradeira Também conhecida como oleander Eu quero te dizer que ela é bonita As flores dela são lilás Gente, eu estou no meio da rua Olha o que eu encontro neste canteiro E o detalhe, gente É que você encontra ela na cor branca, vermelha Neste tom rosa com lilás Talvez você conheça a espirradeira por outro nome Ela é muito conhecida como oleander Mas a espirradeira, ela é tóxica Ela contém uma substância chamada glicosídeo cardioativo Que causa manchas avermelhadas na pele Ela queima a tua pele E quando ingerida, ela causa tacardia Talvez você não tenha noção do perigo dessa planta Assim como comigo ninguém pode Como a planta cróton Eles soltam um líquido Quando se quebra um pedaço dela E esse líquido é tóxico É de onde está a toxicidade dele Então, cuidado Você que tem criança pequena Que tem animais domésticos em casa E que por acaso tem a espirradeira no seu quintal Dentro de um vaso Mantenha eles distantes Evite Porque por trás de tanta beleza Existe um grande perigo E esse perigo pode levar até a morte E esse perigo pode levar até a morte E esse perigo pode levar até a morte E esse perigo pode levar até a morte